Você já pensou em trabalhar como designer freelancer, mas ficou com medo de não dar certo, de fracassar ou de não conseguir dinheiro? Se você já teve esse problema, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os segredos pra você conseguir ser um freelancer de design gráfico de sucesso. Mas é claro que antes de você receber todo esse conteúdo incrível e de graça, não esquece de se inscrever aí no canal. Mas faz o pacote completo, tá? Se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, comenta aí embaixo. Não faz só essa tua inscrição preguiçosa não, por favor. E se você quiser fazer algo mais completo ainda, aproveita e me segue lá no Instagram que tem conteúdo novo todos os dias. Vamos lá, doidão. O primeiro segredo pra você conseguir ter sucesso como designer freelancer é ter alguma experiência no mercado de trabalho. Porque veja bem, se você nunca foi funcionário de alguém, nunca trabalhou pra uma empresa ou nunca prestou serviços pra alguém, vai ser muito difícil você entender o funcionamento da vida de um freelancer. Não necessariamente você precisa ter experiência de trabalho como designer, tá? Pode ter sido em outra área. Como, por exemplo, eu já tive experiência com trabalho voltado pra administração. Eu trabalhei pra duas empresas com administração e lá eu aprendi sobre entrada e saída de projeto, organização, né, dos trabalhos, como que funciona toda essa parte de organizar, catalogar, como que funciona fluxo de trabalho. Entendi algumas coisas sobre contabilidade também. Então toda essa experiência foi muito importante quando eu me tornei designer freelancer. Porque você consegue entender como que uma empresa funciona. E eu já disse milhões de vezes que quando você é freelancer, você é uma empresa inteira numa pessoa só. Então é importante que você tenha esse tipo de conhecimento pra não ficar perdido. Então eu aconselho que antes de se tacar no mundo, no mercado de trabalho, como freelancer sozinho, sem nunca ter tido nenhuma experiência, cata alguma experiência com algum emprego em algum momento. Você pode trabalhar pra alguma outra área ou você pode prestar serviços bem pequenos de design gráfico. Ali pro comércio local, pra amigos, família. Isso tudo pra você poder pegar ali o entendimento de como que funciona um projeto, a organização de um trabalho. Porque senão vai ser realmente muito difícil de você conseguir entender o que que você tá fazendo. Segundo segredo aqui pra você conseguir se dar bem como designer freelancer é entender que clientes fixos são mais lucrativos e rentáveis do que você pegar toda hora um cliente novo. Se você já prospectou algum cliente alguma vez, você sabe o gasto energético que é você ficar indo atrás de pessoas, conversar, convencer, entrar em reunião, enviar proposta. Toda vez que você precisa fazer toda essa prospecção do zero, é muito mais trabalhoso do que você já tá na metade do caminho de um cliente. Então eu te aconselho a fidelizar os seus clientes e fazer com que eles voltem pra você mais vezes do que você ficar por aí catando o mando de cliente novo. É claro, você não vai trabalhar só com aquelas pessoas fixas. Você naturalmente vai procurar outras pessoas. Mas é importante você ter uma base de cliente. E eu sei que você vai me perguntar, Milena, como é que eu faço pra fidelizar meus clientes? Como é que eu faço pra eles se tornarem clientes recorrentes? E aqui eu vou te dar um conselho muito importante, tá? Que é criar uma presença nas mídias digitais. Se você acompanha os vídeos aqui no canal, você já está cansado de me ouvir falar isso. Mas isso aqui é uma verdade. Quando você tá presente nas mídias digitais, é muito mais fácil das pessoas te encontrarem e você criar conexão com elas. Então escolha uma plataforma, escolha uma rede social. Pode ser o Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Algum lugar onde você vai investir pesado em divulgar o seu trabalho e produzir conteúdo. Feito isso, vai ser muito mais fácil de um cliente te achar. E aqui é onde eu vou te dar duas dicas importantes pra fidelizar o seu cliente. Primeira dica aqui é você fazer o trabalho com a maior qualidade possível. Isso aqui é óbvio, mas não parece tão óbvio pra algumas pessoas. É você, de fato, se dedicar muito em desenvolver um projeto que vai deixar aquele cliente, assim, bobo com a sua qualidade. Porque ter um trabalho de boa qualidade, enviar um bom projeto pro seu cliente, fazer bem o seu trabalho, é uma obrigação sua. Mas quando você, de fato, estuda e entende a área muito bem, quando você tem um conhecimento de design, você consegue fazer uma transformação, de fato, na vida daquela pessoa a partir do seu trabalho. E é nisso aqui que você tem que focar. Depois de você conseguir fazer essa entrega decente do seu trabalho, fazer uma boa entrega do seu projeto, é muito importante, é aqui onde você vai fidelizar o seu cliente. Ter um bom serviço de pós-venda. Se você não sabe o que é pós-venda, basicamente é dar suporte pro seu cliente. É quando a sua venda não acaba depois que você entrega o seu serviço. Ah, entreguei aqui meu projeto de design, beleza, acabou, tchau, beijinho pra você. Não, não é assim, você vai estar ali ao lado do seu cliente pra ajudar ele no que for preciso. Dar suporte, dar alguma ajuda e continuar, talvez, dando mais servi... Dando não, né? Vendendo mais serviços pra ele. Então, quando você faz um serviço de pós-venda muito bom, as chances do seu cliente querer ficar com você são enormes. Porque boa parte das pessoas não fazem isso. Então, isso aí acaba sendo um diferencial. Você provavelmente já teve experiência com alguma empresa, pode ter sido de produto ou serviço, que você comprou um produto ou ela te prestou um serviço, que você teve algum problema ali depois de você ter comprado aquilo, e a empresa resolveu muito rápido o seu problema. Várias pessoas, por exemplo, nos vídeos de monitor que eu faço, falam que preferem a Dell porque ela tem um suporte muito bom. Coisa que outras empresas, às vezes, não prestam. Então, ela tem um serviço de pós-venda muito bom. E isso criou uma fidelização dessa galera. A mesma coisa acontece com você com o seu serviço de design gráfico. Então, tente focar ali em ter um bom pós-venda pros seus clientes. Isso aqui é muito importante pra fidelização. E quando você fideliza um cliente, fica muito mais fácil de você conseguir dinheiro todos os meses, porque você tem um cliente que sempre vai voltar pra você. É muito melhor do que você ficar correndo toda vez atrás de um cliente novo. Terceiro segredo aqui pra você conseguir ter um sucesso como designer freelancer é ter controle do seu tempo. Porque a parte boa de você ser freelancer é que você controla o seu tempo, você domina o seu próprio tempo. E a parte ruim é que você controla o seu próprio tempo. O Fofun já controla o tempo. Porque você precisa lidar com tudo sozinho. Você precisa gerenciar suas mídias sociais, prospectar, dar atenção pra projeto. Tem muita coisa também que você precisa organizar, né? Fazer ali a sua organização, fluxo de trabalho. Então, é muita coisa que você precisa dar conta. E se você não tiver uma boa administração do tempo, você não vai conseguir fazer isso. E aí, o que vai acontecer? Você vai fracassar, você não vai conseguir dinheiro, vai dar errado como designer freelancer, e você vai achar que é a modalidade de trabalho e não culpa da sua má organização. Então, pra você não vai existir um mundo onde você não utilize agenda, onde você não utilize algum aplicativo de organização, onde você não tenha ali tudo bonitinho anotado do que você tem que fazer, que horas você vai ter que fazer. Então, não existe um mundo onde não exista um fluxo de trabalho pra você com todo o passo a passo dos seus projetos. Nada disso existe, tá? Você só vai funcionar se você criar tudo isso. Basicamente, essa organização e controle de tempo é o que vai determinar o seu sucesso como freelancer. Vai por mim. Então, quanto mais organizado você for, quanto melhor você controlar o seu próprio tempo, melhores vão ser os seus resultados como profissional. Então, essa é a característica que eu aconselho que você desenvolve o mais rápido possível se você não tem. Se você, naturalmente, já é uma pessoa organizada, planejada, já tem o controle do tempo, já sabe o que faz no dia, você já tá aí muitos passos na frente da maioria das pessoas. Penúltimo segredo aqui pra você conseguir ser um designer freelancer de sucesso é controle financeiro. Isso daqui é meio óbvio, né? Porque não tem uma empresa ali pagando o seu salário por mês, né? Você, ah, eu vou assinar o contrato, vou ganhar 1.400 por mês, acabou bonitinho, toda vez ele cai na minha conta. Não tem isso. É você por você mesmo. Por mais que seja óbvio, eu preciso falar sobre isso. Eu vou falar sobre dois pontos muito importantes aqui. Primeiro deles é saber muito bem quanto que você precisa por mês pra viver. Sabendo disso, entenda quantos projetos você precisa pegar por mês pra conseguir bater aquela meta. Digamos, pô, eu preciso de 5 mil pra viver e com isso eu preciso de 4 projetos por mês. Beleza? Você tem uma meta pra atingir no seu mês. Você sabe que você não pode fechar o mês com menos do que 4 clientes, 4 projetos. Porque senão você não vai conseguir passar, sobreviver aquele mês. Então quando você tem essa estimativa aí financeira, esse controle financeiro, fica fácil de entender até quantos projetos você precisa pegar por mês. Você consegue entender também quanto que você precisa pra, sei lá, ah, eu quero viver 3 meses aí sem precisar trabalhar. Porque eu vou fazer uma viagem, porque eu quero tirar férias, sei lá. É muito importante você saber que você vai precisar acumular trabalho desses meses também. Então você vai conseguir distribuir, entender, putz, eu preciso de 4, agora eu preciso pegar então 6 por mês pra poder ficar ali com um meizinho off. Entendeu? Você consegue organizar o seu ano. Tem alguns profissionais freelancers que trabalham assim, eu sei quanto que eu preciso pro meu ano de dinheiro, e eles vão atrás de clientes pra bater essa meta. Digamos que por ano eu vou precisar de 23 clientes. Eles correm atrás desses 23 clientes antes do ano acabar, e aí o restante do ano que sobra, eles nem precisam correr tanto atrás assim, porque eles já têm dinheiro suficiente pra passar o ano. Isso é muito interessante também de você ficar atento, entender quanto que você precisa por mês, por semestre, por ano, pra você conseguir botar ali quantidade de projetos que você tem que pegar pra você não ficar tão perdido na hora da prospecção. Segundo ponto muito importante aqui é aposentadoria e reserva de emergência. E aqui, é claro, eu não vou te falar aprofundadamente sobre isso, porque isso aí é uma outra área, né? É sobre estudo financeiro. Que eu aconselho pra você, estude finanças, entenda a importância do dinheiro na sua vida. Dinheiro não é só algo que vai entrar, você vai pagar conta, gastar com idiotice e acabou. Você tem que ter um planejamento financeiro pra você não ficar refém de trabalho restante da sua vida. E você, como designer freelancer, você é o responsável pela sua própria aposentadoria. E você consegue fazer isso além de aposentadoria privada, por exemplo. Você consegue fazer a partir de investimentos, você consegue se aposentar com investimento. Então, é algo interessante de você estudar, entender como que funciona o dinheiro e que ele é além de um papel ou de um pix que cai na sua conta. Quando você entender aí como funciona isso, você pode fazer o seu próprio plano de aposentadoria e você fica muito mais tranquilo. Porque eu fico vendo muitas pessoas falando ah, eu tenho medo de ser freelancer por conta da minha aposentadoria porque o CLT tem esses benefícios. Cara, você consegue fazer isso sozinho. Você não depende do governo pra isso. Então, eu aconselho que você estude sobre dinheiro, principalmente também sobre reserva financeira. Reserva de emergência ali, você vai ser freelancer, você não vai ter aquela exatidão de salário por mês. E problemas acontecem na vida de todo mundo. Pode ser que você precise de um dinheiro pra talvez uma emergência médica, uma obra, uma reforma na sua casa, alguma coisa que você precise de uma reserva de emergência. Pra isso, é muito importante que você calcule isso na sua cabeça. Guardar um pouco de dinheiro por mês pra engordar essa reserva de emergência caso aconteça algum problema comigo. Eu não precise mexer no meu dinheiro do mês ou me endividar, pegar empréstimo. Você já tem um dinheiro guardado só pra problema. Olha só que maravilha pensar nisso, né? Que se der algum problema na sua vida, você tem um dinheirinho guardado pra isso. Você como designer freelancer precisa pensar nessas duas coisas. Plano pra sua aposentadoria e reserva de emergência. Ah, Milene, é muita coisa pra pensar, é muita coisa pra pensar, mas você quer ser CLT pro resto da vida? Trabalhar, trabalhar, trabalhar pra enriquecer a empresa de alguém, pra conquistar os sonhos de alguém e não os seus? Você realmente, pra ser freelancer, você tem que pensar em muitas coisas, ficar atento em muitas coisas, mas vale bastante a pena também. E por último aqui, meu amigo, o último segredo, finalmente, eu acho que é o mais importante pra você realmente ter sucesso como designer freelancer. É guardar um tempo pra estudar sempre. Porque o problema da gente, às vezes, é conseguir meu primeiro, meu segundo, meu terceiro cliente. Você pensa, putz, eu já sou bom nisso daqui que eu faço. E aí você entra nesse automático, né, de só ir atrás de cliente e fazer projeto, ir atrás de cliente e fazer projeto. E quando que você vai parar pra expandir os seus conhecimentos? Quando que você vai parar pra investir no seu diferencial? Quando que você vai parar pra ser um destaque no mercado? Quando que você vai parar pra aprender aprofundadamente sobre o software que você utiliza? Entender sobre a teoria do design gráfico de forma aprofundada? Quando que você vai parar pra estudar outros assuntos que não são design? Estudar vendas, estudar administração, estudar posicionamento de mercado, estudar sobre coisas que vão te dar bagagem pra criar os seus projetos. Quando que você vai fazer isso? Se você entrar nesse automático de pega cliente e faz projeto, pega cliente e faz projeto, você vai ficar ali, estagnado. Você nunca vai conseguir subir um nível, porque pra subir esse nível você vai precisar estudar. Então, mesmo sendo freelancer, é a que serve também se você trabalha pra alguma empresa e deseja migrar pro mundo de freelancer. Invista um tempo do seu dia, da sua semana. Tudo bem, você não vai estudar todo dia? Estuda pelo menos duas vezes na semana. Pra você se dedicar somente a estudo. Onde você vai analisar quais coisas você quer que melhorem dentro do seu design, quais coisas você acha que você ainda peca ali em prospecção, em venda. Você às vezes até tem cliente, mas você gostaria de expandir isso. Então, talvez focar nas suas mídias sociais, estudar como que funcionam. Porque também não é só você sair postando coisa lá dentro, show de bola. Separa aí um dia, dois dias da sua semana só pra estudar. O teu foco vai ser só esse. Sinceramente, do fundo do meu coração, esse daqui é o maior segredo, o maior hackzinho, a maior dica que eu posso te dar pra você ter sucesso como designer freelancer. Porque quando você é freelancer, o máximo de conhecimento, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. E de várias áreas, tá? Não só, ah, eu tenho muito conhecimento de design, show, beleza, mas e de outras áreas. Quanto mais informação de outros lugares você tiver, melhor pra você. No geral, essas são as minhas dicas pra você dar certo como designer freelancer e não ficar batendo tanto a sua cabeça. Espero muito ter conseguido te ajudar de alguma forma. Se eu conseguir, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like.